Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. E o fenômeno climático e oceânico Laninha praticamente dissipou. A região central do Oceano Pacífico Equatorial, que se chama região Donino 3-4, ela está entrando em fase de normalidade. O limite para que o fenômeno climático e oceânico Laninha continue persistindo é de um desvio de menos 0,5 graus Celsius abaixo da média na região Donino 3-4. Ou seja, em outras palavras, é necessário que as águas superficiais do Pacífico na região Donino 3-4 estejam pelo menos meio grau abaixo da média. E segundo as atualizações, desde aí aproximadamente a partir do dia 25, para ser mais preciso, 25 de fevereiro, que a região Donino 3-4 vem aquecendo. Então, os dados de 10 de março de 2023 mostram que o desvio hoje na região Donino 3-4 é de menos 0,178 graus Celsius. Ou seja, a Laninha está praticamente descartada, mas dissipada. Melhor dizendo, num termo mais coerente. A Laninha está praticamente em fase de dissipação. Mas os seus sinais ainda persistirão na circulação dos ventos em altitude sobre várias regiões do mundo, inclusive sobre a atmosfera das regiões norte e nordeste do Brasil. No entanto, esse enfraquecimento aqui e, consequentemente, a dissipação do fenômeno vão influenciar, nas próximas semanas, já na velocidade dos ventos alíseos, que tendem a ficar mais fracos com a dissipação da Laninha. A onda azul, conforme prevíamos, hoje é 10 de março de 2023, a onda azul chegou. Ela vai ativar a convecção e também organizar a convecção para que haja a formação de uma grande quantidade de nuvens de chuva dentro do Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Então, as condições para chuva em grande parte do Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste, continuarão altas até aproximadamente o dia 19 do corrente mês de março. Aqui, temperatura das águas na região do Atlântico Norte. Temperatura das águas do Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste. O dipolo está praticamente neutro agora. Isso indica que a Azecite deve se posicionar ao norte de sua climatologia durante, inclusive, boa parte do mês de março. E essa perspectiva tende a se manter também para os meses de abril e maio, ainda mais com o enfraquecimento do fenômeno climático e oceânico Laninha, que, conforme frisamos, está dissipando na região do Nino 3,4. Com isso, os alíseos que transportam calor e umidade do Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste, em direção ao semiárido do setor norte do nordeste, eles tendem a enfraquecer. Esse é outro fato agravante para determinar chuvas variando de normais abaixo da média no semiárido do setor norte do nordeste durante a quadra chuvosa de fevereiro a maio. Além disso, a maioria dos grandes açudes que abastecem a cidade da região deverão ter pouca recarga no corrente ano de 2023, mesmo com uma perspectiva mais favorável para chuvas na região entre os dias 13 e 19 de março. O indicativo é que a população do semiárido do setor norte do nordeste continue poupando água para evitar o desperdício. Interior da Bahia também, semiárido de Sergipe e de Alagoas, todos esses estados serão também impactados pelo fato do Atlântico Sul na altura da costa leste do nordeste nos primeiros meses de 2023 e está com temperatura abaixo da média. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. E aí Obrigado.